Olá, bem-vindos ao Mostra Conversa, o espaço de discussão com os cineastas da 45ª Mostra. Hoje temos o prazer de falar com a diretora espanhola Inês Torruaria, do filme Filme, e o Registro Vivo de Nossa Memória, Film The Living Record of Our Memory. O filme estará disponível pela plataforma do Sesc Digital a partir do dia 26 de outubro e também será exibido nas salas da Mostra. O documentário investiga os diversos festivais dedicados exclusivamente aos filmes restaurados ao redor do mundo e a manutenção dos acervos de diversas cinematecas. Bom, então, bom estar aqui com nós, Inês. Muito obrigada. Ok. Inês, eu gostaria de perguntar primeiro, como foi a genéis do documentário? Por isso que eu entendo, você trabalhou em um dos festivais que você portray no filme, é isso correto? Sim, em um dos filmes arquivos. Eu especializava, eu sempre estava interessada em filmes e estudiando filmes e tentava fazer primeiro meus filmes curtos e depois filmes documentários, mas então eu especializava em film preservação. Eu descobriu o campo, trabalhando com arquivo de filmes arquivos para documentários. Então, eu fui para o Georges Mann Museum, onde eles têm um programa especializado sobre preservação e arquivo de filmes arquivos. E você viajou, basicamente, o todo mundo para o documentário. Como foi o processo de fazer o filme e quanto tempo foi levado para fazer o documentário? Sim, foi levado um tempo, porque na pré-produção, nós tentávamos ver como se aproximar a história, porque nós precisávamos de uma história, de uma história histórica primeiro. E depois, nós também queríamos que seja muito coral, que tenha uma grande quantidade de vozes falando, porque geralmente é colaborativo, esse trabalho. Então, são diferentes filmes arquivos de todo mundo que colaboram em rescuos, um filme, um filme, que é um filme chamado. Então, nós realmente queremos reconhecer esse colaborativo de sinto. E é por isso que nós acabamos de trabalhar muito, e foi levado um tempo quanto a gente mais esperava, entre eles, ou seja, tempo, também. E então, nós, claro, temos a pandemia entre-te-te-te-te-te-te. Mas nós conseguimos fazer isso, que vamos para ir agora? O que podemos fazer? Quem será que vamos para fazer primeiro? E, pelo menos, nós conseguimos fazer isso. E durante o documentário, o que foi o encontro mais incrível que você teve durante o processo? Quer dizer, qual filme? Eu sei que durante o documentário você falou sobre isso, que você encontrou alguns filmes, não você pessoalmente, mas durante o making do filme, algumas pessoas encontram filmes que foram consideradas completamente perdidas. Então, qual foi a grande surpresa durante o processo? Eu acho que você prepara tudo muito bem e é sempre o unexpected, porque nós tínhamos certeza que as pessoas, por um entrevista, eles podem nos dizer isso e isso e isso, e você espera algumas respostas, mas então todos nos surpresam. Então, eles nos lembram de memórias do seu trabalho ou surpresas que eles encontram durante o seu carreiro que não sabia, mesmo seus colegas não sabia. Então, sempre foi como a conversa, e depois que terminamos gravando o filme, nós seguimos conversando e conversando, todos discutimos, quando foi isso, e eu esqueci, e todos tinham esquecido. E todos tinham uma memória diferente, de sua vida de profissional ou de seus filhos, de sua história de seu passado. Então, foi tão bonito ver como todos nós nos conectamos com diferentes memórias e colaboradores com outras pessoas. Então, nós gostamos de falar com pessoas, foi realmente uma das melhores partes do filme. Sim, definitivamente. E é engraçado que você diz isso, porque às vezes, eu também sou um filmmaker, e às vezes, quando você terminou a câmera, o recording é quando algumas coisas acontecem, e aí você é tipo, oh, por que eu deixei a câmera, certo? Então, você teve esses momentos também. Bom, você entrevistou muitas pessoas, incluindo Martin Scorsese, e muitos, muitos outros. O que você acha? O que você acha que isso é um projeto passionato? Como você acha que as pessoas estão tão passionadas sobre a restauração de filmes? Porque você pode sentir isso no documentário. Sim, não, não, é verdade, é verdade, é verdade, eu realmente, eu acho que quando as pessoas realmente gostam, mesmo se você não gostam de filmes, porque algumas pessoas falam que não gostam de filmes, mas eu não gostam de filmes, mas eu estou muito interessado em isso, e eu sempre falo, como você não pode ser interessado em filmes? Porque isso faz tudo, e há tantos diferentes filmes, há tantos filmes científicos, há tudo, há avant-garde, mas, sim, eu acho que as pessoas estão levando para isso, porque é como uma missão rescuada, e o filme é time-sensitive, e o filme decays, e pode ser perdido muito, 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 é o que o documentário também nos lembrou, e ver pessoas que, eu não sei, que estão lutando tão fortes, dia por dia, e que o tempo é essencial, e eu acho que é o que, talvez, faz as pessoas valorizam esse trabalho ainda mais, e também quando você vê essas maravilhosas restaurações, porque às vezes é muito incrível ver filmes que foram filmadas há 100 anos atrás, e eles olham tão bom, e é o melhor modo de dizer, olha o que nós temos aqui, olha o que nós pudemos ter, se nós tivéssemos bem cuidadosos de nossa própria história, então eu acho que é o que nos levou para filmes. Sim, e você é certo de dizer que há algumas pessoas que não têm visto o filme ainda, eu gostaria de dizer que há algumas coisas incríveis, maravilhosos de filmes que eu nunca ouvi ouviu, mesmo que eu amo filmes, mas você vai encontrar algumas coisas incríveis, e uma coisa que eu achei muito interessante no documentário é que você não faz uma diferença, você não diferencia entre filmes, como nós sabemos, filmes de produção, maior produções, e filmes, por exemplo, e como você disse, avant-garde filmes ou até mesmo científicos, então você não tem absolutamente nenhum prejuízo sobre filmes. Eu gostaria de você falar sobre isso um pouco, tudo é film, certo? Tudo que é feito por uma câmera é considerado film, então? Exatamente, tudo é film, e tudo foi filmado em film, em celluloid film, em plástico base. Agora, claro, nós temos vídeo, e agora mesmo nos smartphones, mas tudo foi registrado em filmes, grandes, grandes reels que a gente ainda não aprende a aprender, e eles ainda se perguntam quando eles veem esse filme, eles estão tão animados, como, o que é isso? E você pode ver por isso, e é grande, é grande, é muito grande, e há muitos reels em um filme, por um filme, que você poderia ter que projetar, e você vai threadar com suas mãos, essa coisa física é muito atratada para a gente, e está ficando esquecendo, então é bom ir lá, e especialmente, como você disse, os diferentes genres. Eu me lembro com Jonas Mekas, o avant-garde filmmaker, um bom e diuristic filmmaker, como ele disse, foi maravilhoso falar com ele, porque ele explicou isso muito bem, dizendo que ele é como um big tree, e que film é todo mundo, ele branches e é sempre crescendo, então há muitos maneiros, e ele falou também sobre instalação art, quando há diferentes projetos, e isso é film também, e, claro, em filme, nós podemos ver industrial filmes, que é muito interessante, porque é parte da film history, há um grande centro de produção em Detroit, onde eles tinham todas essas fábricas, então as empresas de motor, você sabe, eles faziam suas próprias filmes e eles tinham grandes estúdios, então é muito interessante para film history, e como você disse, é um diferente, talvez não seja um filme, não é um filme, não é o mesmo tipo de história, não é para um público ou um público, mas é um filme, e os origens são o mesmo, e nós podemos aproveitar tudo, especialmente hoje em dia, para analisar, porque você pode ver even comércios, o que eles dizem que nos dizem como você, como você, como você brainwasse a sociedade em uma maneira, é uma maneira que, hoje em dia, você não poderia usar, por exemplo, porque você pode usar sexismo, você tem muitas línguas que você não pode usar, e como nós somos assim? Então, é bom para analisar nós, como em o passado, como nós somos, ou coisas que nós somos positivos, mas os negativos são muito impressionantes quando você assiste outros filmes. Sim, definitivamente, e eu estou feliz que você mencionou Jonas Mekas, porque ele é um maravilhoso filmmaker, claro, e ele foi parte da MOSTRA, da história da MOSTRA, havia uma retrospectiva de ele em MOSTRA, então eu estou feliz que você mencionou ele. E, Inês, algo que eu realmente encontrei muito curioso e interessante no filme é que é um processo, ok, nós sabemos que é um longo processo de restaurar um filme, e é muito complicado e custoso, mas uma vez que você tiver a restauração, há também o novo problema, que é como restaurar os novos copios que são produzidos, certo? E você falou sobre isso no filme, e eu achei que era muito interessante, porque às vezes nós podemos ter a ideia de que, ok, nós restauramos o filme, então está terminado, mas não está terminado, porque então você tem que manter o novo master, então, pode você falar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que, basicamente, o problema é que nós somos tão usados a digital tecnologia, e é maravilhoso, eu sei que digital é maravilhoso, é rápido, é agora tem muito qualidade, mas não é durável, não é durável, então é um problema, porque digital pode morar, nós temos problemas com nossos computadores, com os seus computadores, com os seus seus direitos, e se você perder, você perder, não é que você ainda pode assistir ou cortar um pequeno, você perder, então então, a nossa sociedade, eu acho que não está realmente consciente de essa grande questão, então, hoje, para agora, você pode fazer digital preservação, que vai ser continuamente migratando data cada três a cinco anos, mudançando, 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 mas para sempre, para infinito e além, ou para transferir todo esse digital data para film, e é a grande irony, hoje, porque não há film labs, não há film labs, mas comparado a 50 anos atrás, há muito film labs, mas film, em um film reel, e em um arquivo, como você disse, em um especializado arquivo, onde a temperatura é controlada, onde a temperatura é controlada, onde a humidity é controlada, em um ambiente, a film, especialmente se é branco e branco, pode durar até 500 anos, que é o estimado, então é um longo tempo, e sabemos como fazer isso, mas hoje, o que nós continuamos fazendo, e não salvamos esse material, então os grandes estúdios, os grandes estúdios que têm muito dinheiro e um grande budget, eles estão transferindo a film, e eles estão mantendo seus filmes em film vaults, mas eles estão transferindo a film, a film reel again, e é um que diz a lot sobre nós, que não sabemos onde estamos indo, e indo tão rápido into new technology, que não esquecemos, e vamos stop e pensar, o que queremos para o futuro, e como podemos fazer isso? Se é costoso, mas temos que escolher, e talvez não save tudo, especialmente todas as imagens que estamos criando hoje, que é louco, e YouTube está uploading thousands de vídeos cada hora, e even security cameras, ok, temos que escolher o que manter, mas temos que manter, e temos que manter bem e segredo. Sim, definitivamente, é muito ironico, agora, a nova tecnologia é ir para film, é ironico. e era muito interessante em Pixar, Pixar animation studios, we talked to editor que aparece na film, Steven, e ele disse, Steve Bloom, ele era como, nós somos animais studios, digital studios, perhaps uma de major digital studios, porque eles foram born digitais, eles foram os que lançou digital technology for animation e é great mas they are a digital studio e eles transfer their film para preservation e transform digital e é como they preserve it in a vault e foi interessante e separar a color film into black and white separation master so it é safer and will last longer so I enjoyed that very much talking to Steve about that and the collaborations between digital and analog because it is not an enemy taking the best out of digital like in restoration now we can restore films digitally that in an analog form it was impossible before so it's good to take the best out of both technologies but of course not forgetting that digital does not last that we have to find a way to preserve our audiovisual materials yes and Inez you talked in the film about you mention the Brazilian Cinemateque and as you know of course Brazilian Cinemateque has been going through a very hard time due to politics cultural politics local cultural politics so I like to ask did you did you try contacting them how was the because you mentioned that so could you talk a little bit about your contact with the Brazilian Cinemateque yeah I tried to be in touch and also with people in Brazil too but the problem was that it was right in the moment when it was closed and then also the pandemic came so it was hard and we she was a former worker at Cinemateca Brasileira she was really helpful she has written a beautiful piece it's beautiful it's like the history of Cinemateca so reading the article was also very helpful and we kept researching and following what was going on because we wanted to properly reflect the problem and it was in a way an example of how we easily forget or can easily not value what's really crucial because memory and culture are very easily forgotten but if we don't have it we don't know where we're coming from we don't know where we head to and I hope in the future they will look back and see wow how could this happen because a government and you know culture and people you know it's so joined to its past and you cannot grow if you don't have that and for me it's like the roots so these Brazilian roots I was like oh my this is one of the best film archives in the world and the largest probably in Latin America and one of the oldest 75 years we turned to 75 right now in October and for me it was so painful and so every day we work to work okay let's work it's a long day but let's work and think of Cinemateca Brasileira because they represent all of us and without them we are lost so it was all through especially these two last years we were really following and there were little views sometimes we got emails sometimes they were discouraging sometimes we're still going there step by step we kept in our mind step by step we'll get there and now I think it's finally the fight and not giving up which is really important so yeah it was always in our minds yeah definitely as we say here resistencia right that's the word I guess yeah and I know the monster is also very big in resistencia the spirit of the festival is also parallel to Cinemateca and the history is so beautiful how you know to go on and to show because you learn so much from films and empathy can be so enlarging watching films because you learn and you see oh perhaps people are not that different from me or from you know my neighbor and it's a way to experience and to grow I think it's a way for society to evolve probably no I think I would agree 100% oh I have an echo but yeah definitely when you talk about Brazilian Cinemateca I got a little bit emotional of course and even when I saw your film I got really emotional because you can really show the passion of how important it is the preservation of films not just for the film's sakes but also for cultural like for us as a human species basically so that's really that was really touching and you talk about the history of Mostra I have to say that last year the Premio Humanidade went to the Trabalhadores da Cinemateca so that's a beautiful thing as well I know and I was so happy to learn and you would honour that because that's the way and sometimes film festivals are so important because it's like opening everyone's eyes and bringing things to them to consider because if not you would be lost for me if I hadn't had film festivals I think I wouldn't have been able to learn so I'm so grateful when I see festivals like yours that they consider this and they open it and they fight for something too and it's really essential and Ines just for somebody that would really wanted to travel and visit some of the festivals of restored films that exist in the world I know for instance Bologna is a big one right that you mentioned in the documentary which ones would you quote as an example of film restoration festivals that you would recommend for somebody that would like to travel and to visit one of those festivals there are many no thankfully because it's great and we have a website for our film living record of our memory dot com and there we have a there were so many that we wanted to quote there's a long list of film festivals related to heritage but probably yeah if you want some perhaps yeah Bologna in the summer I think it's in June July usually it's one of the biggest ones and it's wonderful and there's also an open air screen in the Piazza Maiore the large plaza and of course Pordenone also also one of the oldest in Italy too and mostly specialised in silent film like in San Francisco they also have a silent film festival you also have well in Lyon they have Lyon France a large one too it's more recent and well in London there's many there's even and then you have also the nitrate film festivals there's at least two that I know of and one is in Rochester New York in Georgisman Museum so they project only nitrate film which is very interesting because it's unique nowadays before the 50s everything was nitrate but now it's very difficult to watch and nitrate is a film like in Cinema Paradiso in the film the one that can burn and the beauty of this kind of film is amazing so to get the possibility to watch it in nitrate and the nitrate projection is also very valuable but yeah I would recommend to have a look at all the long list of film festivals dedicated to heritage Switzerland has also a very nice one so there's many around the world so which one is your website again could you repeat the website like the title of the film the living record of our memory dot com okay perfect for festivals okay thank you it's nice so people can access the website and you talk about the nitrate films it's very yes it's very unique but also I think it's and you quote Cinema Paradiso and I remember I have to say something that sometimes when you see the film burning of course it's very sad and tragic but at the same time I have to say something strange it's also beautiful in a way you know the image yeah so it's like decay decaying film when you watch it projected it has some beauty and it's really terrifying because like oh no this is destruction but I know what you mean because for us it was when we were filming nitrate burning it was like wow we were all I remember amazed like this is impressive but yeah it's also the destruction and how films disappeared so it's a mixed feeling yes definitely I'm glad you said that because I thought it was crazy to think that it's also beautiful because I've seen that happen in a movie theater so and Inez I would like to ask you a general question but do you think now after the pandemic how do you see the future of cinema do you think people would go back to the theaters or they would see the film in only streamings and by the way your film at Monster is going to be shown both on a digital platform by Saskia and also on the theaters so how do you see that happening it's a bit like yeah like film digital they both have their good qualities so I don't know what's going to happen I think yeah the pandemic has probably pushed forward the future of digital platforms so it's taking over and yeah new generations are really getting used to this more than to movie theaters but I think the movie theater will still have a long life I'm hoping because it's so different it's very different experience I mean it's good that we have the platforms because it's true that you cannot go and watch everything and sometimes very specific titles that you're looking for and thanks to platforms you can watch them at the same time platforms are very focused on on novelties and not in in past films and that's a shame so hopefully new platforms will grow and with heritage films hopefully and and I really would like to think that yeah the movie theater will always still be there because it's it's like the theater no that it's different you cannot you know film it and see and watch a play you know you can of course and it's okay it's good it's an alternative but it's not the same the experience of you know life and the sound and and being with people no it was like this experience of friends and opinions and even someone you don't know saying something I remember with a Ken Lodge film there was a man in the theater and he was commenting the film all along and it and it made the experience very different you know because all his comments were very valuable and and we were heartbroken with his comments and he was like an older generation so and I if I had seen that on my own I wouldn't have the same impression so it was so good and after the film we all commented and we had this little debate so that's the kind of thing you get in a movie theater that at home you won't that's wonderful I had a similar experience in a Godard film here on a theater that I was with a friend and we were talking the whole film and we thought there was nobody there was just the two of us in the theater but there was a third person and we were talking like we were you know and then in the end of the film the other woman we were very ashamed but the other woman was like oh no it was great to see the film with you I love your comments so it was really interesting and it's something of course that can only happen in a theater so I hope that people will come back to the theaters of course during Mostra for sure and in the future as well so well it is that's oh no one last question I'd like to ask you what are you working now at do you are you working on a new documentary or what's your new project new project I have like different ideas but not really you know none of them are really taking off yet but there are some ideas yeah and many came from from this film so so yeah let's see what it takes but for now it's just like working on it no and seeing what we have wings and make it so he say hopefully I will let you know because hopefully soon we will be able to to get something together because I'm okay for the next one sure and me too I would love to see your next film in the Mostra next year probably that would be wonderful well Inês muito obrigado por participar thank you very much and uma vez mais eu digo que o filme filme o registro vivo de nossa memória então estará está disponível pela plataforma do Sesc digital a partir do dia 26 de outubro e também será exibido nas salas da Mostra então assistam que é um filme incrível muito obrigado muito obrigado a dúvida ancha de bom thank you A CIDADE NO BRASIL